Então, item 20, processo 48.526.03.2011, um pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Góis S.A. em face do despacho 4.910.2011, que indeferiu o pleito da empresa para subrogar-se no direito de usufruir a sistemática da conta de consumo de combustíveis fósseis relativa à implantação da UHR Rondon 2. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. O decreto 98.017, de 89, autorizou a Eletro-Góis a funcionar como empresa de energia elétrica. 14.6.93, confirmado o contrato de concessão, que trata da implantação e da exploração da UHR Rondon 2 na modalidade de serviço público, que se localiza no município de Pimenta Bueno, em Rondon. Em 17.2.03, a Eletro-Góis solicitou a subrogação ao direito de uso da sistemática de rateio da CCC para a UHR Aproveitamento Hidroelétrico Rondon 2. Em 19.1.2004, a funcionária reiterou seu pleito. Em 10.12.2004, a SCG entendeu estarem atendidos os requisitos legais preconizados na legislação pertinente e opinou pelo encaminhamento da diretoria da ANEL a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão 6, que tinha como objeto a alteração do cronograma de implantação do UHR Rondon 2 e reconhecimento do direito do empreendimento ao benefício de subrogação da CCC. O referido tema aditivo foi autorizado pela resolução 139 de 11 de 4 de 2005 e em 13 de 2 de 2006, a Eletro-Góis e a ANEL celebraram o tema aditivo ao contrato de concessão 6 de 93. Em 31 de 3 de 2011, entrou em operação comercial a primeira unidade geradora da UHR Rondon 2, com 24.500 kW para ter instalado, nos termos do despacho 1418 de 2011 da SFG. Como tinha entrado em operação, em 9 de 5 de 2011, a Eletro-Góis solicitou a SRG a realização do cálculo para o montante total ser reembolsado via a subrogação da CCC. Para tanto, foi encaminhada a documentação que avisava comprovar os custos realizados durante a execução da obra. Em 25 de 5 de 2011, a SRG analisou o pleito do gestionário e concluiu pela não adequação do pedido de enquadramento na subrogação de CCC. A Procuradoria Geral, pelo parecer 471 de 26 de 7 de 2011, opinou pelo reconhecimento do direito adquirido da Eletro-Góis de enquadramento na subrogação dos benefícios de reateia da CCC, com a consequente fixação do valor do benefício, assim como do número do parceiro, nos termos do artigo 5º da Resolução 727 de 2003. Na 48ª reunião pública da diretoria, realizada em 20 de 12, a diretoria decidiu indeferir o pleito da Eletro-Góis. Em 4 de 1, a empresa apresentou pedido de reconsideração. Em 16 de 1, fui sorteado para análise do referido pedido. Em 9 de 4, minha assessoria solicitou a análise da Procuradoria quanto ao apresentado no pedido de reconsideração, o que foi respondido em 18 de 4 de 12, que em linha geral mantinha a posição anterior. Em 12 de 7 de 13, a recorrente que caminhou para ser jurídico sobre o tema. Em 12 de 1, nova manifestação. Destaques que foram incorporados ao processo, conforme encaminhados pela empresa, outros documentos e memoriais. É o relatório. Nossa apresentação oral será feita pelo doutor Claudio Girardi, representante da Eletro-Góis S.A. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Inicialmente, gostaríamos de contextualizar o caso da UAH-Rondon 2, cuja concessionária de serviço público é a Eletro-Góis. O contrato de concessão número 06, de 1993, ele rege-se pelo regime do serviço público de geração da energia elétrica e tem origem num programa de redução de combustíveis fósseis nos sistemas isolados, levado a efeito pelo governo federal, coordenado diretamente pelo extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. No caso específico, esta licitação foi feita para atendimento direto ao mercado da Seron, a distribuidora no estado de Rondônia. Dificuldades na constituição das garantias dos bens vinculados que se fizeram presentes na ocasião, não somente neste caso da UAH-Rondon 2, mas de todas as licitações levadas a efeito pelo antigo DENAI. Os bens, na ocasião, os bens públicos, eram vinculados, considerados vinculados à concessão e, como tal, havíamos um tabu no sentido de que tais bens não poderiam nunca serem cedidos em garantias de agentes financeiros para obtenção dos respectivos empréstimos. Esse tabu foi quebrado a partir da Lei 8987, quando possibilita a concessão em garantia dos direitos emergentes das concessões. E, posteriormente, reforçado no Decreto 2003, Artigos 19 e seguintes. Por favor. Com o advento da Lei 9.074, de 1995, que instituiu o aproveitamento ótimo dos potenciais hidráulicos, a concessionária obrigou-se a rever todos os estudos no sentido de atender o dispositivo legal. A partir daí, com devida autorização da agência e aprovação, se encontrou uma potência que se alterou de 27, a potência inicial, para 73,5 megawatts, no sentido de atender o aproveitamento ótimo imposto pela Lei 9.074. Por favor. A construção da usina, senhores diretores, se viabilizou após o reconhecimento desta agência ao direito à subrogação da CCC, por meio da Resolução 139, de 2005, e a respectiva receita, ou, perdão, a respectiva oferta em garantia desse direito adquirido aos agentes financeiros. Pode mudar? Da constatação da economia de combustível após a entrada em operação da UHR Rondon 2. Segundo informou o ANS pelas cartas 1281, isso em 2011, e também a carta 1305, a geração hidráulica da usina Rondon 2 traz uma economia substancial na geração térmica naquela região. Ainda que o sistema já tenha sido conectado ao Sistema Integrado Nacional, haja vista a existência de restrições operativas entre os submercados ocasionados pela conexão parcial ao sistema. Pode mudar? Do direito adquirido à CCC, não há dúvidas quanto ao direito da UHR Rondon 2 à subrogação dos benefícios da CCC. De um modo geral, senhores diretores, o direito adquirido tem sido objeto de interpretação jurídica, com base no princípio da segurança jurídica, porém, no caso da CCC, encontra-se expresso no artigo 11, parágrafo 5º da Lei nº 9.648, de 1998, em verbis. Por favor. Esse, então, é o dispositivo legal que diretamente expressa o direito adquirido nessas condições após o enquadramento do direito da ANEL à CCC. O direito adquirido à subrogação independe das alterações futuras da configuração do sistema isolado, inclusive sua interligação a outros sistemas ou a decorrente de implantação de outras fontes de geração. Essa redação foi incluída pela Lei nº 10.438, de 2002. Pode mudar? Note-se que o direito à subrogação independe das alterações futuras do sistema elétrico e esse direito foi definitivamente estabelecido mediante a publicação da Resolução Autorizativa 139, de 2005, reiterado na Resolução Autorizativa 397, de 2006, que autorizou a EletroGóis a retomar as obras de implantação da usina Rondon 2, por favor. Ainda na celebração do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão 0693 e, por fim, nas análises, nas manifestações favoráveis e zaradas por três momentos pela Procuradoria Geral desta agência. Por favor. Do tratamento a ser dado pelos atrasos no cronograma, a entrada em operação da usina Rondon 2, em data posterior à prevista, não pode ser óbvio-se para a concessão do benefício, pois, em boa parte, o atraso decorreu de exigências extemporâneas do IBAMA, após a emissão da licença de instalação. Para que se preservassem as grutas de morcegos existentes nas proximidades do canal e, em consequência de tais exigências extemporâneas, teve a empresa que refazer o projeto básico. Tal fato ocasionou um atraso de 18 meses no cronograma de obras. Por favor. Quanto aos demais atrasos para a entrada em operação comercial da usina, com exceção do auto de infração 016-2008, a superintendência de fiscalização, foram lavrados somente os termos de notificação 037-2011, 268-2010. todos arquivados pela área de fiscalização desta ANEL, que acolheu as justificativas apresentadas pela Eletrogóis. Aqui vale registrar que a empresa sempre esteve presente, trazendo à agência, à área de fiscalização, todas as ocorrências, todos os problemas que viviam na implantação e na construção desta usina. Por favor. Do não tratamento a ser dado ainda lá, na sequência, a não entrada em operação comercial, na data originalmente fixada, também não pode ser óbvio se a concessão dos benefícios da CC haja vista que a resolução 63 prevê tratamento adequado para o atraso na implantação do empreendimento, mediante aplicação de penalidade de multa ou advertência. Conforme já ocorreu no caso da Eletrogóis, a lavratura da autoinfração decorrente somente de atraso na obtenção de financiamento. Pode mudar? Ademais, é importante observar que quando foi estabelecido o cronograma de implantação da usina Rondon 2 para fevereiro de 2008, já havia previsão de interligação no sistema para janeiro de 2008, de maneira que já era pública a ciência de que a usina oficialmente entraria após a conexão do sistema interligado em Rondônia. Pode mudar? Por essas razões, senhores diretores, denegar a obtenção do direito ao benefício da subrogação com amparo no atraso na entrada em operação comercial da OHR Rondon 2 significa imputar de modo oblíquo, sanção mais gravosa e inadequada, implicando desequilíbrio econômico-financeiro e violando os princípios da boa-fé contratual e legítima confiança, exaradas quando da edição da Resolução Autorizativa 139 de 2005. Pode mudar? Da fixação da base de cálculo para apuração do investimento. Inicialmente, o artigo 11, parágrafo 4 da Lei nº 9.648, com redação conferida pela Lei nº 10.762, de novembro de 2003, a subrogação ficou limitada a no máximo 50% do valor. Com base nesse dispositivo, foi ditada a Resolução da Anel nº 7.27, de 2003, que também previa, conforme a Lei, 50%. Pode mudar? Contudo, a redação original da Lei nº 9.648 foi alterada pela Lei nº 10.848, de 2004, aumentando este percentual para o limite máximo de R$ 75,00 sobre o valor do investimento. Pode mudar? Assim, com a nova redação, nova previsão legal, foi ditada uma nova resolução pela Anel, Resolução Normativa nº 146, de 2005, anterior à resolução que reconhece o direito ao OHR Rondon 2, fixando o limite máximo de 75% do valor do investimento. Por favor. Quando foi analisado o requerimento da eletrogóis, a subrogressão da CCC, vigia a Lei nº 10.848, de 2004, que estabeleceu o percentual máximo de 75%. Note-se que a Resolução Autorizativa nº 139 foi publicada em 2005, ou seja, posteriormente à alteração promovida pela Lei. Por favor. Valor do investimento a ser auditado pela agência. O investimento considerado inicialmente pela Anel importa em R$ 232.447.468, atualizado monetariamente até agosto de 2005. Contudo, a eletrogóis provou documentalmente que os gastos alcançaram um valor de R$ 462.115.796. A eletrogóis continua aguardando a auditoria dos referidos cursos. Vale lembrar também, senhores diretores, que este valor inicial de R$ 232 milhões, ele considerava tão somente duas turbinas da usina e não as três que o projeto abrigava. Além do que, os custos posteriores decorrentes do desvio do canal por exigência do IBAMA também não foram considerados nesse valor inicialmente apresentado. Pode mudar? Do pedido, diante do exposto, senhores diretores, solicita-se o acolhimento do pedido de reconsiderações e suas razões complementares para, primeiro, anular o despacho 4.910, de 23 de dezembro de 2011, mantendo em tótona a resolução 139, de 2005, para fins de conceder o benefício da subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis à usina hidrelétrica Rondon 2. Por favor. Determinar que sejam auditados os custos finais da usina para fins de calcular o valor da subrogação da CCC à empresa. E, por fim, determinar que se calcule com base no valor do investimento apurado na linha B o valor da tarifa a ser praticada entre as centrais elétricas de Rondônia e a eletrogóis. É o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esses casos por meio de dois pareceres. 471 de 2011 e 215 de 2012. Qual, essencialmente, enfrentou essa circunstância que é objeto aqui do pedido de reconsideração se o atraso na entrada em operação afasta ou não o enquadramento da empresa no direito à subrogação do CCC, que foi autorizado pela resolução 139, de 2005. E, em essência, esses pareceres entendem que essa autorização do enquadramento foi feita naquele momento da resolução 139, em 2005, e que, portanto, no entendimento desses dois pareceres, essa circunstância de eventual atraso não altera o direito à subrogação. Eventualmente, ela pode ter reflexos na ordem comercial ou de aplicação de penalidades pela ANEL, mas não em relação ao enquadramento do empreendimento como sujeito à subrogação do CCC. Então, na essência, essas são as conclusões desses dois pareceres. Começo no item 16. A empresa alega, em síntese, que o ato que subrogou a eletrogróide do direito à CCC não é passível de retirada pela prática de outro ato administrativo uma decisão proferida em 30 de 12 de 2011, devido ao prazo superior a cinco anos entre os dois atos. Que a resolução autorizativa 139, de 2005, de 397, de 2006, e ainda o aditamento ao contrato de concessão 0693 são atos jurídicos perfeitos, que o não reconhecimento dessa situação implicaria a violação da Constituição. Que a negativa da subrogação afetou o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Que a entrada de operação após a interligação de Rondônia ao Sistema Interligado Nacional não seria fato suficiente para retirar a subrogação do empreendimento, uma vez que conta do terceiro tema aditivo ao contrato de concessão, que postegou o início da operação comercial da UHE Rondônia 2 para fevereiro de 2008, já havia previsão de que a interligação do sistema agro-rondônia ocorreria em data anterior. Que a retirada do benefício foi utilizada pelo ANEL para penalizar a eletrogose pelo atraso verificado nas obras da UHE Rondônia 2. Que foi atestado pelo ANES que a geração média mensal da UHE tem impacto direto na redução de geração térmica, conduzindo à redução dos custos associados a essa geração, que confirma a economia de combustível e fósseis na operação do subsistema Acre-Rondônia. De início, destaco que, na essência, os fundamentos do voto que detalham de agora em diante, quase nada tem de diferente em relação às minhas manifestações em duas oportunidades. Quando a leitura do voto do relator original, em 22 de 11 de 2011, e quando a leitura do voto visto, em 22 de 2011. Naquela segunda oportunidade, destaquei que a fundamentação do voto visto partia de interpretação da lei que não tinha justificativa econômica, não seguia o que a ANEL teria feito até então, e representava o não cumprimento de contratos, de acordo celebrado entre a ANEL e o empreendedor, de que este teria direito ao benefício da subrogação dos benefícios da CCC e que estes seriam revertidos para as tarifas dos consumidores finais. Do ponto de vista legal, o inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 11 da lei 9.4898, estabelece que terão direito à subrogação dos benefícios da CCC e os empreendimentos que forem implantados para operar em sistemas isolados e que reduzirem o despenho da conta. A lei também diz, no parágrafo 5 do mesmo artigo, que este direito não desaparece no caso de um sistema isolado via ser interligado, ou mesmo em decorrência da implantação de outras fontes de geração, como a grande usina. Ou seja, não é só o sistema isolado, às vezes a empresa tem direito à subrogação, e mesmo o sistema permanecendo isolado, surge lá uma outra fonte de geração que pode superar aquela. Mesmo assim, o direito anterior, na minha interpretação, não é perdido. Proposto, dando-se uma olhada nas diversas resoluções da ANEL, que regulamenta a matéria ao longo de 2002 a 2011, em nenhuma delas a previsão da retirada dos benefícios em situações em que o sistema venha a ser interligado. A partir de 2010, a ANEL passou a negar a subrogação a partir da previsão da interligação do sistema isolado, mas agia previamente, sem deixar que o empreendimento fosse realizado, em uma atitude bastante correta. Eu mesmo fui relator de recursos contra as decisões da SRG, nessa direção, e todas nós mantivemos a posição da SRG. Na prática, há até uma lei, a 12.111 de M9, que assegura o direito à sua subrogação, à subrogação, até para empreendimentos otorgados, até a data da interligação ao sistema. Esse tema eu abordo mais adiante. A ANEL não faziam tal exigência, por uma razão muito relevante, e aqui começa a falar da ligação entre a lei, a ANEL e o cumprimento de contrato. Exponhamos o caso 1. Aqui eu apresentei três casos bem simples, não muito próximos do real, em função de alguns números que também destacam. Caso 1, em que o empreendedor, em 2003, sob a herde da Resolução 784 de 2002, requereu a subrogação para uma PCH localizada em Rondônia, a qual tinha a previsão de entrar em operação em 2007. O que ocorreu? É hipotético, está o exemplo, repito. O valor subrogado foi ressarcido em cinco anos. Em geral, isso é ressarcido em um ano. Aqui é só para coincidir com a data depois da interligação do sistema. Encerrados, ou seja, o ressarcimento em 2012, quando o sistema, supostamente, já estava interligado. Não teríamos problema, de acordo com a interpretação do voto recorrido. Ou seja, pediu em 2003, entrou em operação em 2007. Mesmo o sistema Rondônia tendo interligado em 2009, essa empresa poderia continuar recebendo seus direitos à subrogação por um bom tempo. O caso 2, de uma PCH que requereu a subrogação em fevereiro de 2006, aqui foi para coincidir com a data do contrato da Eletrogois, com previsão de entrar em operação em maio de 2008, o que ocorreu? Com recebimento do benefício também em cinco anos. Situação em que o final da receita ocorreria já com o sistema interligado desde 2009. Esse caso, de acordo com a interpretação do voto de vista recorrido, também estaria ok. E eu afirmo que sim. Porém, apenas durante um ano, a PCH hipotética operou com o sistema isolado, o que pareceria uma incoerência em relação à lei, mas não é. O parágrafo 5º do mantém, do artigo 11, né, mantém o direito ao ressarcimento mesmo depois de o sistema ter sido interligado. Terceira situação, na qual dois empreendedores requeriram subrogação. O primeiro, em 2003, para uma PCH de 5 MW, que entraria em operação em 2006, o que só ocorreu em 2008, ou seja, atrasou. E o segundo requereu também em 2006, para uma PCH de 25 MW, quando a carga total do sistema atendido era 20. A segunda usina entrou em operação em 2008, junto com a primeira, ou seja, a primeira atrasou. Os dois empreendedores foram bem-sucedidos em seu pleito de subrogação, e o sistema, neste exemplo, continuou isolado. Será que faria sentido retirar os benefícios da primeira PCH, dado que existia maior geração do que carga, e ela atrasou? Será que existiria alguma razão para limitar os benefícios da segunda, se o primeiro já atenderia parcialmente? A situação é hipotética, não sei se já aconteceu, mas certamente, para a primeira pergunta, a resposta seria não, pois a PCH teria este direito, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 11 da 9.648, que garante tal direito, mesmo no caso do aparecimento de outras fontes de geração. Para a segunda questão, a ANEL até poderia limitar os benefícios ao mercado atual, ou seja, aos 20 MW médios, mas isso só faria sentido se toda a carga adicional fosse atendida com termo elétrico, com custos maiores, o que seria irracional. Em outras palavras, a segunda PCH, mesmo com sobra no início, sempre reduzirá a conta. Esse exemplo é para mostrar que, mesmo tendo limitação do benefício no início, não dá para a segunda, era como se toda a carga adicional fosse atendida com as termas que amascadas. Quarto caso é igual ao segundo, só que a PCH teria entrado em operação 30 dias antes de o sistema ser interagado. Nessa situação, seria atendido que dispõe o inciso 2 do paráquio 4 do artigo 11 da lei 9.648, 98, eu pergunto. Sim. Isso eu estou argumentando contra o voto visto, porque o argumento é de que não recebe porque entrou em operação depois de interagado. Aqui é um exemplo que entrou 30 dias antes. Se assim, então todo problema residiria em 30 dias ou até mesmo um dia? Acho que não. Uma decisão tão relevante para a viabilidade do empreendimento não pode depender de 30 dias ou de um dia. E se assim fosse, se a ANEL quisesse que fosse assim, tal diretriz deveria fazer parte das resoluções da ANEL, dada a relevância para a decisão do empreendedor. Portanto, na minha compreensão, o fato de a usina ter entrado em operação apenas depois do sistema ser interagado não limita o direito de receber os benefícios da subrogação. A ANEL, se quisesse assim proceder, deveria ter estabelecido isso quando dá assinatura do último aditivo ao contrato de concessão em 2006. Com efeito, em 2 de 2006, quando desce aditivo, a ANEL já teria como saber a data da interligação do sistema, então prevista para 20 de 10 de 2008, conforme o contrato de concessão 01 de 2007, aqui de uma transmissora, firmada em abril de 2007. A ANEL aprovou o edital em 13 de 9 de 2006, o que significa que bem antes já teria recebido documento do MMA e da EPE com a data prevista para interligação ao sim. O que é mais relevante, antes disso, foi realizado outro leilão para as mesmas obras, que não teve proposta válida. Esse primeiro leilão teve seu edital publicado em 25 de 5 de 2006. Em geral, as informações do Ministério da EPE chegam na ANEL seis meses, às vezes até um ano antes do leilão. Alternativamente, em função dos sucessivos atrasos, a ANEL também poderia ter revogado a autóloga, mediante processo de administrativo cabível, como já fizemos para outros empreendimentos do SIM. O que sequer pensou em fazer para o caso em questão, pelo menos não tem notícias. Eu não quis deixar o voto longo, mas também eu tenho os casos dos diversos termos de notificação arquivados e de um alto de infração, mas em instante algum a ANEL sinalizou, deixou escrito em algum lugar que o atraso poderia resultar em perda do direito da subrogação da SCC, se a usina entrasse em operação depois do sistema ser interligado. Ao tentar mudar o jogo, o resultado do jogo, depois de o mesmo ter sido jogado, a ANEL estaria incorrendo no mais grave tipo de risco regulatório, que acontece quando o regulador espera o investimento se tornar irreversível para impor uma nova regra, uma nova exigência. Mas o regulador teve diversas oportunidades, antes do investimento ter sido realizado, para propor uma nova regra e não o fez. Como afirma a Procuradoria em seu parecer 471 de 2011, de 26 de 7, frise-se por relevante que a resolução 139 de 2005 não exigiu a entrada de operação comercial do empreendimento em sistema isolado como requisito para a aquisição do direito. Até poderia, porém não o fez. Apenas, repita-se, condicionou o direito à assinatura do tema aditivo ao contrato de concessão. Isso é o que está no item 29 do parecer. Como ficariam os consumidores em tal situação? A resposta pode ser dividida em duas partes, ou seja, se for acatado, se for dada a subrogação da CCC. Primeiro, foi exigência da ANEL, conforme tema aditivo ao contrato de concessão celebrado em 2006, que os efeitos associados ao recebimento dos benefícios da subrogação fossem repassados às tarifas da CERON, em uma decisão bastante prudente e inédita na época. Até então, eu tentei levantar esses números com precisão, mas já tinham tido vários casos de subrogação do CCC, e nenhum deles, não tenho todos, com o benefício repassado para a tarifa. Quanto aos consumidores dos demais sistemas, que suportam o pagamento dos benefícios, a situação não muda em relação ao original, pois desde 2005 está prevista a subrogação. E mais, desde que a usina entrou em operação em 2011, e até que o sistema Acre-Rondona esteja totalmente interligado, está sim ocorrendo redução de despenho da conta, fato que foi desprezado em nossa decisão anterior. Para que se tenha uma ideia, segundo a SFE, em 21 de 12 de 2012, entrou em operação o circuito 2DLT Pimenta Bueno-Vilheno, a usina fica em Pimenta Bueno. Em 31 de 2013, o segundo circuito da LTG Pimenta Bueno-Vilheno, Samuel Ariquemes. Em 14 de 2 de 2013, o segundo circuito da linha de transmissão Ariquemes de Paraná, e apenas em 14 de 04 de 2014, está prevista a entrada de operação no terceiro circuito de todas essas LTs, incluindo já a Uruvilhena, que é a primeira que entrou em operação, desde outubro de 2009. Logo, só a partir de abril de 2014, data ainda prevista, o sistema Acre-Rondônia, em sua concepção original, pode ser considerado interligado. A frágil interligação do sistema isolado ficou tão patente que o MME, para o caso do sistema Manaus, emitiu portaria regulamentando a transição até que o sistema fique plenamente interligado. Como se isso não bastasse, acrescenta-se o que dispõe o parágrafo 15 do artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, que transcreva a exemplo do que fez a Procuradoria. E aqui junto também o parágrafo 14. Enquanto houver redução de despenho com a CCC, pela substituição do sistema isolado, a serem interligados ao SIM, os impedimentos de geração, subrogação ao direito de usufruir dos benefícios da CCC e proporcionar a energia gerada, efetivamente utilizada para redução do despenho da CCC. Esse 15 é o que eu acho mais importante. A sustentação oral do representante da empresa já disse isso. Os impedimentos de que trata o parágrafo 14 desse artigo são aqueles localizados nos sistemas isolados com concessão, permissão ou autorização, otorgados até a data de interligação ao SIM prevista no capítulo do artigo 4 dessa lei. Ou seja, até a data de entrada e operação daquela linha já oroviliana, que foi em 2009, a otorga recebida na véspera tinha direito à subrogação da CCC. A data de interligação era prevista no contrato de concessão da transmissora, outubro de 2009, e vejam que até os empreendimentos otorgados, repita-se, otorgados até a data da interligação dos sistemas isolados ao SIM teriam direito à subrogação. Ou seja, o PCH otorgado um dia antes da interligação teria direito à subrogação, pois a premissa é de que o sistema jamais é totalmente interligado com uma primeira intervenção. O ANS, em relatórios que podem ser facilmente encontrados em sua página na internet, isso eu acessei ontem, deixa claro que a interligação efetivada em 2009 era apenas parcial, tendo em vista, esse é o texto que está lá, as térmicas não serão mais utilizadas somente quando o terceiro circuito entrar em operação. O terceiro circuito é aquele que está previsto para abril de 2014. conforme descrição de datas que eu já fiz no item 30 deste voto, que é lá onde está o 14. O ANS, como era de se esperar, chega ao ponto de estimar, ano após ano, quais seriam os benefícios com a completa interligação do sistema arco-rondônia ao SIM, que até agora ainda não foi completamente interligado. Em carta de 30 de 11 de 2011, quando questionado pelo relator original do processo, o ANS deixou evidente os montantes gerados pela UHE Rondon 2 e destacou que a geração da referida UHE tinha impacto direto na redução da geração térmica. Quanto aos valores a serem considerados para efeito da subrogação, a SRG, conforme o memorando 206, de 26 de novembro de 2011, aponta que os custos totais da UHE Rondon 2, no formato OPE, que é o Orçamento Padrão Eletrobras, seria de mais de R$ 232 milhões a preço de agosto de 2011. De acordo com o artigo 3º da Resolução 727, a subrogação da CCC para o aproveitamento hidrelétrico com potência superior a 30 megawatts será limitada a 50% do valor do investimento, que corresponde a pouco mais de R$ 116 milhões. Aqui, pelo acesso que fiz antes ao processo, a Resolução 727, de 2003, para esses efeitos, ela continua válida, não havia modificação para adaptar aos 75% da Lei 10.848, que, na minha compreensão, aquilo seria para fontes alternativas, PCHs, etc. Então, por isso que a minha posição é essa, que é o que eu consultei do processo da legislação. Apenas a título de ilustração, a SRG estimou que, caso aprovado, o valor da subrogação seria pago em 8 parcelas de pouco mais de R$ 13 milhões, mais uma de pouco mais de R$ 11,6 milhões, sem considerar os efeitos da redução das tarifas exigidas no contrato de concessão. A SRE, em cálculo solicitado pelo relator original do processo, estimou que a tarifa passaria para pouco mais de R$ 101,00 por megawatt-hora, mas tal cálculo ainda não refletia mudanças recentes na formação da tarifa de venda da OHR-1-2, que é aquele caso de incluir o TUSD, né? Esse cálculo aqui foi feito em 2011 e tudo está a preço daquela época. No dispositivo, eu digo que esse cálculo tem que ser refeito pela SRE. Não pedi para fazer ontem, porque parece que a própria tarifa da Seron ainda não incorpora aquela decisão lá que foi tomada. A decisão nossa bem recente, acho que tem pouco mais de um mês. Em manifestação encaminhada em 12 de 11 de 2013, a recorrente informou que teve custo extraordinário decorrendo de exigências impostas pelo IBAMA e requeriu que tais custos fossem considerados para fim da incidência do percentual de subrogação da CCC. Porém, de acordo com a prática da ANEL e do que determina o parágrafo 3º do artigo 27 da Resolução 4.27, o montante subrogado considera os custos de implantação definidos no projeto básico aprovado, acrescido do júri durante a construção, desconsiderados eventuais atrasos na respectiva obra. É com base nisso que está aqui que a SRG chegou lá nos R$ 232 milhões. Os valores realizados, que são solicitados pela ANEL, de fato a ANEL faz isso, servem para verificar no que foram gastos e quanto menor do que o valor orçado, vale esse menor valor, o que não aconteceu no presente caso. Diante do exposto, que consta do processo, voto por aprovar o valor total do investimento do HR Rondon 2 de R$ 232 milhões e R$ 447 mil e R$ 468,50, atualizado monetariamente para agosto de 2011, correspondente ao investimento total da usina, conforme o orçamento, conforme descrito o que eu descrevi antes, na substração e na linha de transmissão, aprovar o valor da subrogação, R$ 116 milhões e R$ 223 mil e R$ 734,25, correspondente a 50% do montante aprovado pelo total do investimento do HR Rondon 2 e aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão, celebrado entre a Seron e a Eletrogróis, com vista a reduzir o preço praticado no termo da cláusula quinta, da subcláusula sexta, do referido contrato, conforme cálculo a ser novamente realizado pela SRE. Aqui só um detalhe final, esse contrato participa com, fiz a conta hoje ali no processo de revisão da Seron, participa com quase 13% do total dos requisitos da Seron. A mudança anterior, que deu naquele 101, representava em torno de 50% de redução da tarifa para o consumidor da Seron. Então, agora deve ser um pouco menos, porque aquela turde vai impactar de maneira diferente. Se considerar isso, eu calculei aqui em torno de 45% de redução, que significa que aquele efeito médio de hoje, ou o reposicionamento de hoje, que foi negativo, seria mais negativo ainda, e, grosso modo, cerca de dois pontos percentuais a menos na conta do consumidor da Seron. Claro que os demais consumidores estariam pagando pela subrogação da CCC, que é um valor de 116 milhões ao longo de um determinado período, que também tem impacto, mas a tarifa da Seron, eu sou uma pessoa que não sou favorável ao subsídio cruzado, mas a tarifa da Seron para a qualidade do serviço que tem é muito elevada, e até nisso, a subrogação da CCC contribuiria, com uma redução da tarifa para os consumidores da Seron. É esse o voto. O doutor Cláudio quer prestar um esclarecimento adicional. Obrigado, doutor Geral. É apenas dois pontos. O primeiro, que eu gostaria de dar a reflexão dos seus diretores, é que na nossa leitura, e eu coloquei na exposição, quando da análise feita internamente pela agência sobre o reconhecimento do direito do CCC, vigia a nova lei que previa o percentual máximo de 75%. E, se lembro bem, lá não se restringia a questão apenas de fontes alternativas. Essa é a primeira reflexão. A segunda seria um pedido aos seus diretores, que, considerando que esta usina já entrou em operação em 2011, no início de 2011, e já provocou uma substancial economia de combustível, uma substancial redução da conta, que este reconhecimento do direito não fosse parcelado, mas fosse pago por inteiro, ou seja, em uma única parcela e não em oito. É isso. Muito obrigado. Em discussão. Bom, senhores diretores, esse é um assunto que foi o relator original da matéria, proferi meu voto, o voto foi preferido em 22 de novembro de 2011. E só colocar que o Edvaldo sintetiza bem no parágrafo 17 de sua manifestação atual, como julgador do recurso, o que vigia a época. Ou seja, eu continuo com a mesma convicção que trouxe ao colegiado, e na oportunidade, não fui, o voto prevaleceu, mas as minhas convicções são as mesmas. Ou seja, o que está sintetizado aqui no parágrafo 17 do voto do Edvaldo, que a fundamentação que prevaleceu foi a do voto vista a partir de interpretação de lei que não tinha justificativa econômica, não seguia o que a NEL teria feito até então e representava o não cumprimento de contratos. E depois, também, seguindo na linha aqui de motivação do relator, ele coloca, até é interessante, a maneira de argumentação, os efeitos da decisão e que conclui que esses efeitos da decisão não levam a um melhor tratamento regulatório da questão. Isso porque, quando fica claro que se um dia ou 30 dias depois de uma determinada data, a gente vai validar ou não todo um empreendimento que foi feito ao longo de anos na região norte do país, um empreendimento importante. E eu digo isso pelo seguinte, quando se toma a decisão de fazer um investimento dessa magnitude no sistema isolado, pela dificuldade que a região representa, havia o estímulo na lei de remunerar com 50% o valor investido por meio da CCC. E para fechar a conta desse investimento, ou seja, avaliar, fechar a TIR do empreendedor, era essencial ter informação, se ele vai se beneficiar ou não da CCC. Nós estamos aqui no colegiado vivenciando recentemente essa grande discussão com as usinas de Santo Antônio e Giral, a dificuldade de chegar a um valor da TIR. Então, em 2005, o empreendedor precisava dessa informação para saber e tomar a decisão se vai empreender ou não. E daí veio a decisão que é manada do colegiado da ANEL que o empreendimento se subrogaria da CCC, sim. Então, diante dessa decisão, o empreendedor fechou sua planilha de cálculo e viu que era viável economicamente realizar o empreendimento. Então, era natural que a decisão do benefício da CCC foi tomada em 2005. Não tem lógica que o Edvaldo coloca no seu voto, não tem lógica econômica, não tem lógica regulatória e não tem lógica técnica a permitir a construção de uma usina de 72 megas, praticamente 73 megas instalados na região amazônica e depois dessa usina pronta a gente avaliar se o empreendedor vai ter ou não ressarcimento de 50% do custo por meio da CCC. A CCC não é um prêmio no caso desse empreendimento, seria um estímulo do Estado para viabilizar empreendimentos na região amazônica. E diga-se de passagem que, no caso das usinas hidrelétricas, anterior à lei 12.111, já vigia o conceito de que o que fosse concedido na CCC seria devolvido na tarifa, ou seja, o valor do benefício da CCC seria abatido do valor da tarifa, no caso, na tarifa com a Serum. Não era assim para as PCHs e essa lógica só veio acontecer lá na frente por meio da lei 12.111. E depois só mais um comentário que o relator coloca em seu voto no parágrafo 29 que o benefício que a usina traz para a conta CCC foi desprezado na decisão tomada então em dezembro de 2011, dia 20 de dezembro e também no seu voto no parágrafo 35 coloca os ofícios que a ONS deixa claro e evidente o benefício que trouxe. Isso foi um questionamento que foi colocado aqui em uma das fases de discussões uma das oportunidades que tirei o processo de pauta e aí questionei o ONS sobre os benefícios dessa usina CCC e por meio de dois ofícios que o Edivaldo retrata aqui no item 35 o ONS aponta o benefício que essas usinas traz para a conta e posteriormente aí um fato novo um fato novo que vai na linha das convicções das convicções que apresentei na época foi a atual a recente portaria ditada pelo Ministério de Minas e Energia ao interpretar o que seria sistema interligado no caso do sistema isolado de Manaus que não bastaria um elétron passar na linha o sistema teria que funcionar em sua plenitude e conforme relata o Edivaldo até hoje o sistema interligado do Acre Rondônia não funciona em sua plenitude ou seja até hoje a energia oriunda da usina de Rondônia traz benefício a conta CCC porque é uma série de limitações técnicas e que está sendo contornada por meio da execução das instalações mas o fato é que essa interligação até hoje não opera em sua plenitude e muito menos na época em que a usina entrou em operação em 2011 talvez tenha passado um elétrico mas havia uma série de restrições e o NS por meio dos dois ofícios instada por mim a se manifestar ele demonstra todo o benefício ou seja o não despacho de usina térmica naquela região e o uso da energia hidráulica oriunda da usina de Rondônia 2 caracterizando sim que essa usina de Rondônia 2 beneficiou o sistema por meio de sua energia e desonerou a conta CCC eu acho que um dos principais pontos aqui a ressaltar seria esse fato novo que se na época havia dúvida quanto a isso a portaria do Ministério recente relativa ao sistema Manaus ele reforça agora e deixa claro o entendimento que o sistema deve ser considerado interligado quando ele operar em sua plenitude e não quando passar apenas o primeiro eletro então diante de tudo isso eu não tenho dúvida que o direito foi sim concedido ao agente na decisão de 2005 e só diante dessa decisão que ele pode tomar então a decisão estratégica de construir ou não a usina não tem sentido econômico de novo regulatório e técnico permitir que o agente faça a usina e depois avaliar se tem ou não a CCC quando a CCC é um dos fatores principais que vai viabilizar economicamente a decisão de se construir a usina bom eu queria fazer um comentário pra mim esse esse processo ele é bastante simbólico porque ele passou por várias etapas dentro da agência várias decisões e eu acho que tiveram decisões bem equivocadas eu tive a oportunidade enquanto assessor do Erival de acompanhar esse processo e eu entendo que ele sintetizou bastante nesse voto e deixou bem claro e principalmente eu acho que o item 27 ele retrata bem de forma bem simples que é a gente mudar o jogo ou seja mudar o resultado do jogo depois de ele jogar porque nós tivemos todas as oportunidades e o Erival frisou bastante ao longo do voto que nós tivemos oportunidade nós anel de revogar ou mudar nosso entendimento ao longo dessa usina nós tivemos outros casos e também foi relatado que antes mesmo de ser construído foi mudado o entendimento nós tivemos um caso recente que não é de subrogação de CCC mas é de enquadramento de PCH que na verdade ela também construiu a casa do Mucuri ela construiu a usina sobre uma égide e depois ao longo do processo depois de construída aqui na ANEL tentou-se dar uma outra interpretação e prevaleceu conforme bem bem lembrado na época no parecer da procuradoria que o direito adquirido lá atrás não se mexeria e esse é o caso eu entendo perfeitamente como a mesma coisa se tivesse sido mudado esse jogo lá no início talvez esse empreendimento não tivesse saído ou se tivesse sido construído seria de uma outra forma eu fiquei com a dúvida apenas nessa questão do 75% e não 50% porque eu acho que não sei se o Edivaldo ele aprofundou bastante eu fiquei na dúvida se ele não teria direito realmente ao 75% e não 50% porque essa lei já estava em vigor quando da nossa emissão dessa resolução eu quanto a respeito aos números não sei se ficou claro mas eu segui o que estava no voto original do André fiz aqui agora uma pesquisa online na lei 10.848 e na 12.111 que é mais recente de fato a 10.848 não limita pelo contrário diz que as usinas com potência acima de 30 também tem direito a subrogação e lá fala em 75% olhei na 12.111 que é que está aberto aqui na minha tela lá está escrito que permanece vale de eficaz o direito a subrogação no reembolso previsto no parágrafo 4 do artigo 1.948 que é o que trata dessa mudança para a usina maior no entanto a resolução da ANEL a 427 que é a última que cuida de CCC se que é a que regulamentou a lei 12.111 ela no inciso 1 essa aqui eu trouxe no papel do parágrafo 6 do artigo 27 lá continua escrito quem tem direito aproveita menos hidrelétrico potência superior a 1 igual ou inferior a 30 ou seja nós o nosso regulamento continua limitando a usinas com característica de PCH no caso de ser hidrelétrica muito provavelmente agora não tenha como tomar outra decisão a não ser seguir o que está na resolução que fala que é até 30 mas eu tenho muita dúvida se essa resolução atendeu o que está nas duas leis só uma questão Ricardo Edivaldo na época que eu fui relator da matéria eu não aprofundei nessa discussão eu apenas me detive ao que foi argumentado pela SRG que o suporte aos 50% é oriundo do artigo 3º da resolução da ANEL 727 de 24 de dezembro de 2003 mas posterior a ela foram editadas as leis que mudaram para 75% então é o Ricardo acrescentou alguma coisa as duas leis a lei 1848 fala até 75% a minha dúvida ainda Ricardo é porque que a nossa resolução limitou a hidrelétricas entre 1 e 30 e as duas leis expandiram isso claro que a gente pode aprofundar mas a lei colocou até significa que a ANEL tem alguma discricionalidade para parametrizar as situações em que ela vai dar o benefício total e em situações em que ela vai dar um benefício menor e a ANEL regulamentou em 50 aí a gente precisaria ver exatamente a sequência das resoluções mas acredito que sim eu só posso fazer só uma observação por favor é rapidinho perdão é só para esclarecer que a nosso nosso entender é muito claro que no momento do reconhecimento do direito a CCC as normas aplicáveis que devem reger esta aplicação naquele momento tínhamos o doutor Edivaldo a resolução 146 de 2005 que antecedeu a 139 que enquadrou a empresa no direito da CCC e ela fala no 75% em relação a observação do doutor Ricardo o doutor claro mas aí o senhor já está entrando na discussão não ok então é esse o ponto estava vigendo esse direito obrigado bem eu também como relatou o doutor Edivaldo no item 17 aqui claro tem argumentos novos não é um assunto simples no meu modo de ver ele tem uma certa complexidade sim mas como relatou o doutor Edivaldo no item 17 aqui não tem muita novidade em relação ao que já foi bastante discutido nas duas sessões que discutimos lá o pleito inicial na sessão do dia 22 do 11 do dia 20 do 12 então não tem muita novidade no meu modo de ver tem argumentos novos mas assim não tem fato novo portanto eu continuo com o mesmo entendimento de que não faz jus ao benefício da subrogação da CCC mas submeto então a votação um momentinho doutor eu fiquei assim um pouco desconfortável com esse negócio dos 75 dos 50% e eu preciso examinar isso eu não gosto de ficar de deixar alguma coisa pendente então eu com todo o sacrifício que eu tenho outros processos ainda para resolver eu vou retirar de pauta para examinar melhor esse caso dos 50 e 75% ok retirado o processo de pauta o próximo de pauta